Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o cantor e compositor paraense Sérgio Leite e essa é mais uma contrapartida referente ao projeto Aldir Blanc, com apoio da Secult, Governo do Estado e Governo Federal. Eu tenho aqui em minhas mãos esse CD chamado Sérgio Leite, 37 anos de carreira artística, que é produto desse projeto. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas músicas que estão incluídas aqui. Na verdade esse CD é um apanhado desses meus 37 anos de carreira. E eu fiz uma pequena coletânea das músicas que mais me marcaram, que mais me tocaram. E eu vou fazer hoje algumas músicas aqui e conversar com vocês um pouco, explicar sobre a construção de cada uma delas, o significado das letras, o ano de composição, enfim, algumas peculiaridades, tá bom? Sejam todos bem-vindos, espero que gostem. A primeira música chama-se Chora Sair, em parceria com o Ney Oliveira. Chora Sair, em parceria com o Ney Oliveira. Chora Sair, em parceria com o Ney Oliveira. Pelo direito perdido, que justiça esquecida. Chora Sair, em parceria com o Ney Oliveira. É a fome de viver, de se ver Que sentem os teus, então chora, chora E mostra o teu sentir Que sentem os teus, então chora Chora, chora, e mostra o teu sentir Chora, sai Chora, sai Chora, sai Bom, música Chora, sai Título Chora, sai Essa é uma composição de 2001 Em parceria com o letrista e amigo Ney Oliveira E é engraçado que essa música que quando nós fizemos, eu levei ela até a rádio para ser divulgada E a produção da rádio achava que se tratava de um disco, um CD de choro E não era, era um CD com músicas diversas, diversos estilos O termo chora, açaí, vem, ou melhor, o termo chora vem justamente da palavra açaí Que a palavra açaí significa fruta que chora na língua tupi, né E é a respeito de uma lenda Uma lenda da nossa região amazônica Que conta que uma tribo passava por grandes dificuldades De fome E aí, por determinação do próprio chefe da tribo Ele achou melhor que não houvesse mais nascimentos de mais índios, né De mais pessoas na aldeia Para que não acarretasse mais ainda Se agravasse mais o estado da fome, né Então ele determinou que qualquer outro índio que nascesse Teria que ser morto, né Teria que ser assassinado Para não passar por essa necessidade toda em que o povo vinha sofrendo E por ir unido do destino A única índia que estava gestante na época Era a índia Yassá Que era filha justamente dele O chefe da tribo Yassá, de trás para frente, que significa açaí Então ela teve que cumprir com a determinação do pai Que era o chefe da tribo De executar o próprio filho, né Assim que ela teve o neném Levou até a margem de um lugar a pé E lá ela teve que matar a criança E enterrou lá mesmo Na margem de um lugar a pé E dali nasceu uma planta Uma palmeira Que é justamente o açaí Onde essa palmeira veio A saciar a fome da população indígena Da tribo E acabar com todo esse sofrimento Então essa é a lenda do açaí Que significa fruta que chora E o açaí como é uma fruta que é totalmente paraense Da nossa região aqui Ela tem a cara do nosso povo Da letra são citadas algumas questões Por exemplo, os mortos do Araguaia Episódio que marcou tristemente a nossa história As crianças sedentas pela rua Famintas pela rua Então todo esse apanhado faz parte do açaí Que é o nosso povo A nossa cara A nossa região Então, música Chora Açaí Parceria com Leia Oliveira Composta em 2001 No CD Chora Açaí A próxima canção Chama-se Quatrocentas Primaveras Você não faz ideia Quando eu gosto De você Desse teu jeito Tão simples Tão caboclo de ser Poder me banhar Nos teus rios De águas doces De amor Sentar em tuas praças Sonhando Ser o teu cantador São tantas histórias Colorindo o meu coração Cidade velha Nas primaveras Nas primaveras No calor da paixão Poder te namorou Poder te namorar É pai de égua Já pensei É pai de égua Te ver Cidade feliz Cidade velha A gente vê o teu cheiro De patichurim É a ideia de dizer em canção Como eu gosto de ti Soltam as histórias colorindo meu coração Cidade velha, Nazaré, Portão Estação A chuva que cai vem tecendo Notas da nossa canção E desenhando o nosso tempo Na palma da minha mão Belém, meu bem, meu bem, meu bem, Belém Quatrocentas primaveras No calor da paixão Correr, te namorar É Pai Tégua Vencer É Pai Tégua Te ver crescendo assim Com o agente e o teu cheiro de patichurim É Pai Tégua Te dizer em canção Como eu gosto Você não faz ideia o quanto eu gosto de você Você não faz ideia o quanto eu gosto de você Belém, meu bem, meu bem, meu bem, Belém, Belém Você não faz ideia o quanto eu gosto de você Você não faz ideia o quanto eu gosto de você Belém, meu bem, meu bem, meu bem, Belém Belém, 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 meu bem Belém, 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 Belém Música 400 Essa canção foi feita Justamente para homenagear Nossa querida cidade, Belém Quando completou 400 anos Essa canção foi composta em 2017 Tá bom? E na letra São citados os pontos peculiares Da cidade A gente faz referência a ela Enaltece, faz reverência Dizendo que Você não faz ideia o quanto Eu gosto dessa cidade Gosto de você Certo? Então vamos lá E a terceira Canção é Tarde de Belém Notem que são três canções Voltadas para A nossa região A nossa capital A nossa cidade O nosso estado Belém do Pará Essa música Tarde de Belém Em parceria com Paulinho Mururet A Tarde de Belém A tarde tão linda que há Belém é isso Tarde de Belém do Pará A 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 Tarde de Belém do Pará Mesmo no Sol Belém do Pará Belém do Pará Belém do Pará Belém do Pará Tarde de Belém do Pará Tarde de Belém do Pará No CD No CD Abicorando A Tarde de Belém do Pará A Tarde de Belém do Pará E A Tarde de Belém do Pará E a Tarde de Belém do Pará A Tarde de Belém do Pará Tá bom? Estou esquecendo um pouquinho aqui das coisas, mas já ajeitei. Espero que tenham gostado. Eu queria mais uma vez frisar que essa é mais uma contrapartida para o projeto Aldir Blanc, através do apoio da Secult, patrocínio do governo do Pará e governo federal. Esse é o produto desse projeto, que foi realizado, fruto dele, ao qual eu agradeço muito a essas entidades que me patrocinaram, que me apoiaram e que valorizam sempre a cultura e a produção artística regional. Fiquem todos bem. Um grande abraço. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Obrigado.